A Rosinha Lavadeira 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 Que na minha rua mora E a Rosinha Lavadeira Que na minha rua mora É linda e tão faceira É moça mais do amor É linda e tão faceira É moça mais do amor Pula Ribeirinha me dá um beijo O teu pai não gosta, mas assim desejo Pula Ribeirinha me dá um beijo O teu pai não gosta, mas assim desejo Rosinha, és tão vaidosa Não queres ninguém da aldeia Rosinha, és tão vaidosa Não queres ninguém da aldeia Olha aqui hoje as fumaça Depois não há quem te queira Olha aqui hoje as fumaça Depois não há quem te queira Pula Ribeirinha me dá um beijo O teu pai não gosta, mas assim desejo Pula Ribeirinha me dá um beijo O teu pai não gosta, mas assim desejo Pula Ribeirinha me dá um beijo Pula Ribeirinha me dá um beijo Pula Ribeirinha me dá um beijo